A Cidade Deportiva do Barcelona, onde há dois grupos para ser um partido. A Cidade Deportiva do Barcelona, onde há dois grupos para ser um partido. A Cidade Deportiva do Barcelona, onde há dois grupos para ser um partido. A Cidade Deportiva do Barcelona, onde há dois grupos para ser um partido.